E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, maior canal de dicas de F1 do Brasil Pessoal, passando aqui para falar para vocês sobre o nosso volante, nosso volante deu problema aí Nos potenciômetros Aparentemente é isso Eu troquei o potenciômetro do acelerador, não resolveu, para quem acompanha o canal aí sabe Que o meu acelerador estava oscilando E mesmo trocando o potenciômetro, que é o sensor ali, ele continua com o mesmo problema Olha lá para vocês verem, eu estou acelerando, olha a barra de aceleração aqui onde está o mouse Olha lá como é que fica O que foi feito? Eu tirei e limpei, limpei bem limpinho, continuou o problema Vem um amigo meu aqui técnico e mexeu, continuou com o mesmo problema Limpou, desmontamos os potenciômetros, limpamos O mesmo problema, é só no acelerador terá um problema Aí a gente arrumou um potenciômetro de outro volante para testar E continuou o problema Talvez o problema não seja o potenciômetro, talvez já seja o volante Meu volante eu comprei ele em meados de 2017 Então já tem 5 anos que eu estou com ele E ele tem muitas e muitas horas de trabalho aí Centenas de vídeos para vocês E eu não consigo comprar um volante novo agora O que a gente vai fazer? Vou trocar o potenciômetro para um zero Vai chegar semana que vem, para eu voltar com os vídeos para vocês Se não resolver o problema Se esse potenciômetro zerado que eu comprei Não resolver o problema Aí é o volante Aí tem que mandar para uma assistência Que o pessoal entenda de volante Para ver a questão de fiação e tudo Eu não consigo comprar um volante novo agora Mas a gente vai continuar fazendo os vídeos Para vocês mesmo com o acelerador falhando Não tem problema A última corrida nossa que a gente fez no Moto Carreira No Canadá Vocês podem ver lá que eu sofri bastante O carro derrapando demais Porque o que acontece pessoal Quando eu acelero O acelerador fica falhando Então ele fica fraco Eu tenho que acelerar um pouquinho mais Quando eu acelero um pouquinho mais E aí ele volta a funcionar normal Ele acelera de uma vez E aí o carro distraciona Você perde muito tempo Mesmo que eu abaixe a dificuldade A gente não vai parar de fazer vídeo Por causa do volante Eu estava esperando um feedback Para ver se ia dar para arrumar Até agora não conseguimos Tomara que o potenciômetro novo consiga Mas a gente vai voltar aí Eu vou fazer um vídeo Deve sair amanhã ou depois Sobre as novidades que a gente vai ter no canal Sobre corrida do milhão A gente vai ter uma corrida aqui do milhão Eu vou explicar isso no próximo vídeo direitinho Semana que vem os vídeos estão voltando Moto carreira Os vídeos set up Para ajudar vocês Das pistas que faltam Eu fiz mais ou menos a metade das pistas Então a gente vai continuar aí E trazer outros jogos de corrida aí também Então era só para falar para vocês A questão é que eu parei de fazer os vídeos esses dias Por causa do meu volante Mas se a gente não conseguir sanar esse problema Mesmo com o problema A gente vai continuar acelerando Até eu conseguir comprar outro volante Tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês entendam aí Mas a gente já está voltando Vai dar certo aí Começar o ano acelerando, né? Estamos juntos Um abraço carinhoso aí do Rodrigo Tudo de bom para vocês Fui Tchau 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 Tchau